Música Fala ai galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K Quem fala com vocês é o Igor Estamos aqui hoje para jogar um jogo diferenciado O game de presente aqui mais uma vez Do Shin, beleza E eu curto muito Na verdade eu curtia muito O Double Dragon do Nintendinho Que eu joguei pra caramba E isso aqui deve ser bom Ah, eu joguei um pouquinho no Playstation 3 sim Faz um tempo Esse jogo aqui é porrada pra dentro Vambora, vamos parar de causar daqui Porrada pra dentro Tem como jogar no normal, beleza Que é a pessoa que você me ensina a jogar com o jogo Que eu não lembro mais não Não tô mais ligado não Tá aí, a Mary Olha os malucos Vida louca Soco no bucho Eita A mulher tá ali, tranquilona Toma o maior socão no bucho Levaram embora, olha lá Mal com o bagulho amarrado nas pernas Bagulho escroto Bom, vambora Aí vem o Billy Aí vem o Billy Isso aqui dá suco Isso aqui dá chuchus transante Isso aqui agarra, não faz nada Isso aqui corre Tá, entendi Entendi mais ou menos, né Beleza, vambora Olha Apanhou aí, safado Toma Vem cá, rapaz Ah, não pegou Eita Vem Nossa, dá pra agarrar depois que tá tonteado Entendi Eita, mano Vem cá Vai Toma, otário Eita Oh yeah Apanhou, hein, danado Ó, dá um umbradão Isso aqui Tá, pegou a bateria Like Não sei o que serve, não Mas tá bom Tá, vamos forçar Vambora Tá, segura Isso aqui pra baixar Tá, beleza Ah Toma, otário Vai Eita, errei Ai Cara, vou parar de parar Essa conta apanhando aqui, mano Peguei Vai Opa Acabou um chutão na cara, mano Que isso, cara Que isso, morri? Ah, cara Tá de sacanagem, né Vem cá Peguei Só na cabeça Vai Eita Ah, não Foi Morre, diabo Pô, foi no vaco, hein Ah, merda Não era bem isso que eu queria fazer, não Vem Eita Tá abrazado Toma Eita Quebrei nas costas dele Que viagem Vamos Ah, rapaz Tá no transante Ah, cara Vou bolar com essas porra, cara Ele ataca as porradas Toma Não Minha ca... Eita Tá embrasada Caralho Tô pegando um gobo e ladrão Vai Tô com o chicote Eita Eita Ficote transante, rapaz Dá mole pra mim não Que eu sacudo, sacudo, sacudo Eita Oh yeah HP Very good Ih, caralho Quebrou o bagulho Eita Tomou, hein Tô aqui roçando Toma Toma Ah Doeu, hein Toma, danada Noti, noti Como você sai disso, cara? Ah, dá pra rolar Entendi Isso aqui desmulspica muita coisa Ai, caralho Deve fugir Ah, não Tô vivo, tô vivo Oh yeah Morre, piranha Opa Eita Ah, pegou Vai roubar pra ser preso Filha da puta Toma Dorme Foda-se Toma Chicote todo mundo Quebrou Toma Eita Pranchei, mané Toma Ajoelhador na boca Hum Tortou, hein Tá, peraí Agora tem como equipar a magia Como aí, tá Ok Como Escolhi, beleza Tá equipado Agora como usa Só Deus sabe, né Tá Beleza Tá, foda-se Não sei como faz pra usar Bora Mas o resto Não Ah, o R1 Gostei Gostei Agora sim Tá Peguei a chave Oh, tem aqui Tem aqui Bota aqui Hum Enfiei a chave Que delícia Ah, vários Codes Dragon Swarm Vamos ver O que que é isso aqui Dragon Swarm Seja Cone Caralho Que grave Música Escrota Tá, foda-se Vambora Bora, como é que é isso daí Dragon Swarm Eita Esse é embrasado, hein Literalmente Pega a pilha aí Ainda não dá pra usar o Dragon Swarm Ainda Vai Vai Hum Que delícia Que piranha Toma na boca Vai Yel Ahn Piranha No popote Eita, eita Caralho Tô no tamanho do Do abobo, viado Que isso Que isso Me larga, diabo Chama o dragão Chama o dragão Dragão Embrasei Doeu Eita Toma Nas cuesta Levanta aí, diabo Ah, não Eita O cara é embrasadão, cara Caralho Caralho Tonteia ele Tonteou Vai Soca no chão Sai de perto O cara é muito embrasado Ah, eu abaixei Mas não deu certo Tontei ele Tontei ele Tontei o Socao Toma Oh yeah Beleza, vamos ver o que eu ganhei aqui Calma aí Que porra é essa Tá Não sei ver que isso é arma Força Tô na Almite Moleque Na moral Vamos ver se tem algum bagulho aqui Que dê HP Opa Luke Gostei Gostei Beleza, vambora Dá pra entrar aqui Vai, entra aí O que porra é essa aqui no chão Opa Uma esteira Vem, seu escuzão Eita, passei embrasado Toma Toma Uh Tá apanhando, hein Vai Soca Eita Doeu, hein Vai Esse maluco aqui tá Tá embrasado Sai Ei Acabou que tacou isso em mim, cara Tá maluco Vai Foi Eita Ah, tentei abaixar Não deu tempo Vai Caralho, é outra bobo Que merda Vai, chama o dragão aqui Tá ligado Que tá esquisito pra mim Gosto dessa porra Nesses caras Só caí ele Só caí ele no chão Isso Agora sai Pega essa parada aqui Ai Caralho Toma Toma Oh yeah Morreu rápido Nessa coisa Beleza Bem que podia ter um HPzinho aqui, né Vamos ver aqui Caralho, não tem nada aqui pra eu quebrar? Sério, né? Nata de lixo aqui Não tinha nada atrás Deslike Ai Ai Que via Olha aqui Olha aqui Ah, rapaz Aí sim Aí é like Cadê esse cusão? Tá um bagulho aqui Com essa Ah, tem que bater Ah, tá Tem que bater que ela vai soltar no code Eita Ah, quebrou Não consegui chegar a tempo Ah, tá bom Foda-se Vambora Cadê os inimigos Ah Ah, passei de fase Delíquia Vamos pra segunda Vamos pra segunda fase É, rapaz Interessante Ah, o bonequinho do Double Draw clássico Maneiro Tá, foi Se você não faz Vamos embora Bora, bora Arrebentar esse cusão aí Vamos lá Tá, vambora Caralho Galera Ah, é, né Tá dizendo Ah, não sentei ninguém Toma Ah Nos dois Que delícia Foi Vai Ai Ai, que cagada Da porra Vem Apoiando, hein, rapaz Caralho Essa porra Eita Eita Vai Não Eita Like Boa piranha Toma Tuve Nossa Não, não, não Foi Morreu Foi pra caralho Training wheels Vamos ver o que essa porra faz Cadê Ah Tá Tá Meio bobo isso aqui Tá, isso aqui Aqui Ah Ah Ah, isso aqui é interessante Ah Eu sou meio noob, né Vou pegar o bagulho aqui Dá mais vida Eu tô ganhando vida Igual o caralho aqui, cara Olha lá Eita Caiu nada E isso aqui Caiu o que? Isso aqui não quebra? De like Ó Vou jogar pra lá Oh yeah Achei o refri Refri é sempre delicioso Vai dar ruim isso aqui Os caras saíram embrazadamente Eita Eita Esse se fuder de lado Ah Não deu tempo de esquivar Vem, vem Ah Ah Que delíquia Toma Toma Oh yeah Rodopia Solta essa merda Tá quente o bagulho aqui Vou te falar Ah Mentira Que tu me acertou Essa merda Vai Cusão Dá essa merda Essa faca Essa musiquinha aí Transante Essa aqui não quebra, né Então Dá pra subir aqui Então vamos quebrar essa aqui primeiro Olha aí Um refugiéreco Um dolinho Dolinho Sempre like Depende do ponto de vista, né Ó, dá pra entrar aqui, rapaz Uma lojinha Uma lojinha de fita, rapaz Ó o vovô Tá, onde é que você tem aí pra mim Tá, vamos ver aqui Tá Ó, isso aqui é interessante Tem quanto de gold? Cadê meu gold? Ah, tá ali 2.500 Vou comprar uma vida e foda-se Tá 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 Isso aqui é aumento o dano Interessante Isso aqui é aumento o status Isso aqui também é interessante, hein Deixa eu comprar isso aqui Pra eu durar mais, hein Dá pra comprar outro? Dá pra comprar Um desse aqui, hein Compre um desse aqui Pra ele ficar transante Demorou Vambora Agora eu tô embrazado É isso, é exclusão Eita Filha da puta Tá maluco Caralho Só porque eu comprei o bagulho Tô apanando igual boi ladrão Eita Toma Opa Arrebentei, som Porra, isso aqui Ah, tem que entrar aqui Tá, vambora Opa, isso aqui deve ter algum Tipo, medo Porra, isso Olha lá, porra É essa Vida, vida pra caralho Tô com vida pra caralho Que delíquia Vambora Com a faca mesmo? Não sei como é que tá a vida da faca Foi Yel, yel Ah, matei os dois? Toma Na boca Oh, yel Toma Toma Eita Vai Gancho Oh, yel Oh, yel Um Banda Apanhou igual boi ladrão, hein Oh, yel Eita, eita Gente pra caralho Agora complicou um pouco Eita Eita Toma Toma Oh, yel Eita Toma Toma Apanhando, hein Eita Soco Delíquia Ah, mentira Acho que veio na hora errada Putz Nossa senhora Só nas costas Toma Puta que pariu Que mulher chata Toma Vala Põe eu igual boi ladrão Vambora Opa Refugerecos Tá, entra na casinha dos outros aqui Aí já sai aqui fora Tá Tem uma faca aqui Tem nada aqui pra cá, não? Não, tem nada Oiá Desce aí Gold Agora Onde eu vou colocar isso? Deixa eu soltar aí Vai Ah Desfudeu Ai que amor Era pra ele Tá, não quero comprar fita não Nessa porra Foda-se Esse aqui Mais refugiária Ah, eu tô com a vida cheia Ah, agora vou ter que pegar, né Porra Fiquei fodido Ah, mentira Cara Refrigiar É cão, cara Aí, ah Vou ter que pegar Puta que pariu Quem? Toma Só facadão Só facadão Vem Fui delíquia Isso, muito bom Faca, cara Roubado até Ah Eita Eita Dislike Vai 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 Vem Errei Eita Toma na cara Ah, errei Ah, na boca Dormiu Fá facadão Toma na cara Olha o tamanho desse cara Fica pra lá, diabo Ah, chama o dragão Ah, não tem mana Ai, ai, ai Caralho Eita, eita Ah, mentira Que não abaixou Toma Foda-se Etário Eita 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 Peguei aqui Ah, entendi Eu não tenho energia Ai Tem um dragão brabo Mas não tem energia Morre, capeta Ruim Dislike Essa espada aqui Essa faca aqui Tá fudida, né Pelo visto ali Pelo brilho dela Vou pegar essa porra aqui Parece que é uma trapa Mas eu tenho que encontrar Marion É uma trapa Então, vambora Então, vambora, né Eita Porra Ixi Olha que viagem Cara Sério Puta Que pariu Cara Que loucura Tá bom, né Você tá dizendo Caralho Mano Mano Que foi uma trapa Tem um pente Cara Dá pra bater Com o pente Nos outros Dá pra tacar Nos outros Tá Imane 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 Eita Rapaz Quem é você? Hum Não gostei Que isso, rapaz Muito cheio Eita Ai, meu Deus Que isso Tomou, hein Que isso Tá embrasado Eita 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 Só Ih, acabou Fudeu Eita Joguei longe Vai pra cima Vem pra cá Fica da puta Eita Quando vai Eita Aí, fudeu Corre, corre, corre Eita Eita Que que é isso Eita Eita Foda-se Acho que vem igual bandido Eita Mentira Que escovou Ai, não Não, 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 não Eita Passou um chapéuzinho aqui, hein Embrasado Pegou, caralho Vai roubar pra ser preso Filha da puta Vai se fuder, diabinho Toma Toma, otário Pisa nele Taca o bagulho Ah, mentira Mentira, mentira Tá morrente Ah, mentira Eu esquivei, capeta Ruim Vem Pisa nele Caralho Eu esquivei de novo Que eu tô sendo roubado Eita Tô batendo pra caralho Filha da puta Não, morre Ih, fudeu Corre, corre, corre Eita Tua Surpresa Doeu Que isso Oh, yeah Ah, mentira Ah, mentira Será? Eita Tá apanhando, hein Ih, fudeu Caralho, vem Vem muito rápido, cara Doeu Morre Morre, filha da puta Não quer morrer não, né Entendi Puta que pariu, cara Toma Toma Pum Morre, diabo Tá embrasado? Ai Ah, não Matou? Nossa Tá forte você, hein, cara Ih, fudeu Não tem como sair dessa porra Minha vida legal Tá dando mole aí Ai Nossa, jogou longe Cheguei Apanhou Ih, fudeu Deu mole, errou Ah, matei Oh, yeah Vou pegar esses paradigmas aqui Não dá pra arrebentar ele, não? Vai embora, então Ih, caralho Fiquei fudido? Bom Esse foi o final da segunda fase, galera Eu vou ficar por aqui Se vocês quiserem ver mais Double Dragon É só deixar aqui nos comentários Alguma coisa, falou? Então Se vocês gostaram Dá o like aqui no vídeo Inscreva-se no canal Dá uma olhada aqui na descrição também E me diz aí Se vocês curtiram Falou? Então é isso Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON